O que que foi, mano? Que que foi, tio? Meu pai do céu. Eu não sei como é que bota a mão porra. Vai, coloca na parede, na parede. Na parede, na parede? De boa. Mas o que que tá furando o meu pneu, mano? Como é que bota a mão por alto, mano? Eu esqueci, tio. Falei, mano? Que que é, mano? Você tem quanto? Como assim quanto eu tenho, mano? Não tenho nada não, tio. Quanto dinheiro no banco aí, porra? Tem dinheiro não, tio. A moto tá aberta, a moto tá aberta. Não tem dinheiro, só tenho mil reais aqui, mano. Passe, passe. Calma aí, então, mano. Calma, calma aí, tio. Ô, não fome o Tonhão, não. Tonhão é gente boa, Tonhão é de boa. Falei. Vem te conheço, amor. Mas valeu, pela ajuda. Falei, anda, Tonhão, anda. Calma aí, mano. Pra quem, mano? Eu não sei, tem quatro pessoas aqui. Carinha aí, qualquer um viazinho, ó. Calma aí. Ó, lá atrás tem um cara mirando aqui, hein. Toma cuidado. Tá ligado, tá ligado, valeu aí. Toma cuidado, tá ligado, mano? Vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Eita porra, os caras estão metendo um balão no outro ali, mano. Vai vazar, vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza Tá, eles não me revistaram, né? Seus filha da puta Vai tomar no seu cu Não me revista não, né? Revista não? Seu trouxa Quer me roubar, né? Quer me roubar, né? Quer me roubar, né? Quer me roubar? Vaza, vaza Vaza daqui, vai Vaza, vaza 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 Vaza, vaza Seguinte Filha da puta O cara tá armado também, mano Puta que pariu, velho Fala pra ele drop a arma, Tony Fala pra ele drop a arma, Tony Ô, Tony, é o seguinte, velho Eu não te matava se... Se eu não mandasse eu sair daqui, velho Eu to morto, eu não posso responder, mano Cara, demole lá, não me revistaram Não, 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 não fala Vaza, 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 vaza Tu tá assaltado ou foi? Tu tá assaltado ou foi, Tonhão? Por que que minha voz tá saindo lá, mano? Por que que minha voz tá saindo aqui? Não tô apertando nada, tio. Cês tão me ouvindo? Tô sim Por que que minha voz tá saindo, velho? Tá saindo ainda? Cês tão me ouvindo? Nossa... Tá saindo, tá Tá, tá saindo Tá, tá saindo Porra, minha voz bugou. Tive que sair do servidor e entrar de novo, mano Cara, eu não entendi. A polícia me viu com arma na mão e não me parou, velho O que aconteceu ali, velho? Não entendi, foi a nada, mano O SAMU reviveu Bom, deu pra entender ali que a vida segue agora, né Que ali os caras não me pararam, né? Os caras foram reviver os caras ali E eu também, então um foi pra cada lado Como se tivesse morrido, tá ligado? Então demorou Vambora, vamos continuar, mano Aí o cara não me revistou, deu mole Alô, alô, tomara que agora ninguém esteja me ouvindo, mano Caralho, um cara voando ali atrás, hein, de bike Como eu tava falando, mano Bom, parece que a vida é nova agora, né? A polícia, a polícia aquela não me parou não, mano Se liga só, os caras aqui Bom, creio que esses caras não vão vir atrás de mim de novo, né, mano Deixa eu vazar daqui Deixa eu vazar Esses caras vão vir atrás de mim, mano É sério isso? Quero vazar, mano Não vou pegar arma, não Tô vazando, tio Vai me pegar, não Vai me pegar, não Já era, já era Já se perdeu, já É, nunca vou dar Caralho, tá no crack, tio Pô, o cara conseguiu correr mais ainda, velho Cê é louco, mano Vai tomar uma cerveja ali, bro Tá, louco, mano Eu tô procurando minha moto, mano Não sei onde que ela tá Bora ali tomar uma cerveja ali, porra Eu quero uma moto, mano Minha moto, eu não sei onde que tá, velho Eu vou pagar, porra Eu vou pagar, porra Eu quero onde que tá minha moto, mano Tem que pegar minha moto Eu não vou dar mole pra esse cara, não Cê é louco Acho que essa é, é parecida, mano Acho que não é essa, não, velho É, minha agora, tá louco, mano Não sou desse, não Quase ideia, mano O cara meteu pipoca em mim ali E eu acho que não era esse, não Era os outros, cara, é tudo a mesma coisa, porra Não dá pra identificar Tá, eu acho que Minha moto tá por ali por trás, mano Tá, não achei a moto, mas peguei minha Ferrari, mano Tô testando aqui minha Ferrari Novamente, tô gravando em sequência Não sei o que que vocês falaram Se é pra mim continuar usando essas paradas ou não Mas aí a semana que vem eu já vou tá sabendo E aí eu vou tá usando Ou não, demorou Ah, tem um mano ali Rotan De boa O cara da Rotan, mano Entrando na contramonte, eu Acho que tá dando carona pra alguém ali, mano Alô, alô, tomara que ninguém esteja me ouvindo agora Que tava bugado E aí, ô Banjuin Banjuin Tá me ouvindo aí, mano? Caralho, tripinha seca, mano Não tá me ouvindo não E aí, tio Ou, ou do carro Ei, do carro Tá, só tô testando aqui Eu não tô falando com eles não E rapaz, o que que tá acontecendo aqui? E aí Cadê tu, mano? E aí, António E aí, mora O que foi que aconteceu lá contigo, velho? Eu desmaiei, mano Desmaiei Rapaz Teve uma VX, velho É, tava com muita fome, mano Aham Aham Fala aí, mano Eu tô procurando aqui na casa, mano Fala Pode falar um negócio aqui Cuidado aí Cuidado aí que tá perigoso, mano Cuidado aí Hein, fora do... É, calma aí Porque eu tava trocando tiro ali com os caras, velho Cê é louco, tio Eu não gosto disso, não Pode falar um bagulhinho aqui, fora do RP, rapidão Pode não, mano Pode não, mano Pode, pô Fora do RP Ninguém vai saber, não Vai sim, mano Pode não Falou 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 Vai esse carro aí, maluco Vai esse carro aí, pô Dá esse carro ao meu ovo, tio O carro tá todo blindado A gente vai passar aí Que carro o quê, tiozão? Vem correndo aí, vem 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 Ah, como é bom ter um carro blindado, né mano É por isso que eu tô falando aí Falou, irmão Ih, só atira nos seus amigos aí Você acha que eu sei? Pô É por isso que eu falei pra ele, meu carro é blindado, porra O cara tá todo armado ali Ah, Rokan, Rokan tá lá, ó Olha os caras lá, ó Lógico que eu só deixei isso dentro de mim porque Eu sei que tá blindado o carro, né, velho Esse carro aqui é tudo blindado, ó Se liga os caras aí de novo Que que é, mano Você tá querendo, tiozão Que carona, tiozão Que carona Ô, polícia Esse cara tá querendo me roubar aí, polícia Não é polícia não, retardado Nossa, os caras roubaram o carro da polícia, velho Esse cara tá querendo me matar esse carro, tô Que carro, que couro Que que você, foda Ui, só mandou você mexer Não adianta, é blindado, seu troço Ah, que que é bom ter um carro blindado Olha os caras agora Vai pegar ele, olha lá Não pegou, deu sorte, mano Caralho, os caras roubaram o carro da polícia ali, tio O que aconteceu? O carro morreu Acabou a gasolina? Beleza Acabou a gasolina Ô da moto Ei 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 Meu Deus Será que ele volta aqui? Acabou a gasolina mano Meu Deus Meu Deus do céu mano Opa ali Tem gasolina ai não mano Vai arruma a gasolina ai meu carro morreu Ih sei não mano Quer comprar mano? Não precisa não mano Não curta essas parada não Precisa de gasolina mano Quer uma carolinha ai? Precisa de gasolina mano A gente paga 500 conto na gasolina Ah pô Difícil é trazer a gasolina aqui né Tem que ter uma mecânica Ah eu chamo os mecânicos Mas o mecânico não vem mano Comprar gasolina pra mim lá mano Te dou mil conto você comprar gasolina lá velho Tem como comprar em galão? E ai eu não sei também mano Mas dá uma olhada lá Vamos ver se o cara vai lá Vou lá vou lá Porra esse cara podia ajudar nós hein mano Eu chamo mecânico e o mecânico não vem mano Ah o cara é mecânico aqui velho E ai mano Você é mecânico? Não sou mecânico mas eu posso te ajudar Cara Minha gasolina acabou é o único jeito mano Que eu preciso aqui é de ajuda Tipo assim a gasolina A gasolina nesse servidor não é por veículo É por pessoa entendeu Então eu posso te emprestar minha moto Você enche a gasolina lá e vem Meu Deus do céu mano Calma e não tem como comprar galão não cara Não Vai lá minha moto pode ir Eu olho teu carro aqui Tranca seu carro Já ta trancada já mano Não tem como não Demorou eu vou pegar a moto dele aqui Vou lá comprar lá mano Só um segundinho mano Valeu pela ajuda aí Ih mano eu não consigo velho Não consigo velho Ah é tu tá sem gasolina né peraí Monta aí eu te levo lá Uh foi mal foi mal foi mal foi mal É que eu tenho tique aqui foi mal Vai monta aí eu te levo lá Aí lá você tem a gasolina Nossa mano esqueci cara Que eu tenho que O cara explicou ai né A gasolina é por pessoa mano Então tem que ir lá e encher a gasolina Fiquei mó feliz mano Que vídeo mano Que porra é esse ir lá de vídeo Pega RD carai Pega RD mano Aí deixa eu ver se alguém vem de galão aqui véi Calma e Tá aqui comprado mano Deixa eu encher o seu tanque aqui mano Deixa eu encher o seu tanque aqui mano Aqui encher o galão agora Olha lá to enchendo o tanque Então aqui é pra pessoa, por isso que eu não consigo entrar com a moto dele Fala, fala É o seguinte, mano Porra, mano, tu não tem como dar o dinheiro aí pra nós pra sair daqui nada, meu parceiro Pô, mas que dinheiro, mano? Eu não tenho dinheiro Pô, tu tá ligado, mano, aqui nós Aqui a área verde não pode afaltar, tá? A patrulha aqui, tá ligado? Não deixa acontecer assalto, meu parceiro Tranquilo, mano, mas eu não sei não, mano Que isso, mano, que isso? Eu não consigo sair Eu não consigo, a moto não liga Eu não consigo, a moto não liga Aperta esse fim E aí de coxinha Vai que eu matava, você tem que fazer ele, mete o pé Vambora, vambora, vambora Meu Deus do céu, mano Vazar, mano, vazar daqui, tio Tá louco Os caras doidos, mano Eu pensei que era ali a área de preservação da natureza, você falou que é a área verde Cadê meu carro agora, que eu não sei onde que tá Localiza ele Valeu, irmão Quanto que eu tô te devendo aí? Nada, de graça Ô, louca, aí sim, mano Valeu, hein Valeu Bom jogo com você Boa pra você É, louco, o cara ajudou nós, hein Deixa eu ver esse carro aqui ainda ao meu, né É, ao meu ainda Esse cara loucão ali, tio É, rapaziada Vou tentar fazer uma coisa agora, mas não consegui Mano, alguém voou ali que eu vi Ah, esse cara aqui é... Uns caras que gostam de voar, tio Vamos ver o que esses irmãos estão querendo aqui Dois de menor, mano Na moto, vocês são loucos, tio Os irmãos aqui em tudo Dois de menorzinho ali na parada, tio Esse cara loucão Olha isso, velho Carona Carona Dá carona Que carona, ô Sou de menor, acho Pra chupeta Eu te passo dinheiro, tio Faço dinheiro de volta Não dá carona não, tio Você tá vendo cara de Uber Uma Ferrari aqui Não é assim, eu te passo Ô, oi, Luque Ô, mano, ô, mano Eu vou sair logo fora do RP Vou te falar aqui, mano Cuidado aí Que você pode tomar ban, mano Faz isso aí Isso aí é anti-RP, cara Você já viu fazer isso aí na vida real? Ah, já Ah, sim Alguém batendo na quina aí, né Da parada e subir Ah, eu nunca vi um cara de moto batendo na quina não Ah, tá Batendo na quina e voando toda hora Toda hora É, pô Cara, tu nunca viu o cara fazer estudo na vida real, pô Ah, caralho Então é culpa a mim e tal Eu nunca vi não, mano Acho que é eu que sou louco Você, 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 você tá ligado com quem eu sou, parceiro? Você sabe quem eu sou? Não, você é você, mano Eu sou eu Não, não sou, não sou você, não Eu acho que não Eu sou eu, você é você, mano Escute, escute, escute Falei, falei Eu sou o Luke, porra Ah, você é o Luke Interessante, mano Isso não é um TRP, não Não, 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 não Não, 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 não Eu tô errado, eu tô errado Eu tô errado Isso aí é RP, isso aí é RP, mano Acho que eu vou fazer com a minha Ferrari também, mano Meu filho, calma Eu vou fazer com a minha Ferrari Será que pode, minha Ferrari? Meu filho, calma Não, calma, calma Ante-RP é você pegar essa Ferrari E ficar andando por aí Com essa skin de vagabundo, certo? Isso aí é anti-RP É, isso aqui é anti-RP, isso aqui? É, é Não, não Não, não Deixa eu ver Meu Deus do céu, velho Meu pai do céu, velho E claramente o TRP, eu andar com essa skin E com essa Ferrari E ele ficar voando, né não, mano Depois dessa, ele tá vendo o traque Você falou qualquer coisa Falei, mano É tu mesmo? Não, pera aí Não é não, mano Não é não Caralho, velho Isso é tu mesmo, porra Não é eu não, porra É tu, meu irmão Eu acho que não Não é sim Eu acho que não, mano Eu tô em André Silva Não é eu não, mano Aí pode ser, mano Aí pode ser, agora Aí pode ser sim, mano É, mano, peraí, peraí, peraí Se estiver gravando aí, manda um salve lá pra GBGP, beleza? Qual o quê? Salve pra GBGP aqui, aqui, ó Um clã, pai, é um clã Ah, pode crer, pode crer Um salve o CZ, mano Mas cuidado aí, mano Só de mim ver aquela porra ali Já te dei ideia, né? Que pode acontecer, né? Beleza, velho Beleza Falou, falou Falou, mano Tá, vocês podem não ter entendido nada, né? Eu dei a segunda chance pro cara ali Sabe por quê? Ele tava Vamos dizer assim Fazendo anti-RP, mano Mas ele tava fazendo umas paradas anti-RP, mano Aí ele tava falando que O que ele tava fazendo Era RP E o meu que é anti-RP É andar de Ferrari com Com essa roupa aqui, tá ligado? Ele falou que não existe Ninguém quer andar de Ferrari com essa roupa, mano Mano Que tem mais de rapper Que tem Ferrari, velho Isso é louco, tio Então, se você tá vendo esse vídeo, mano Cuidado aí Que só de mim te pegar Fazendo essa parada aí Vai tomar ban, mano E fica alerta pra todo mundo aí Usa a moto como é que você tem que usar Na vida real E o carro também Então Eu vou entrar na casa do cara aqui, né? Que eu tenho a permissão Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like Compartilha Valeu, falou E fui, mano Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau